A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça invocou proteção integral à criança e permitiu que uma mãe condenada a nove anos de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, que vinha cumprindo pena em regime fechado, seja transferida para a prisão domiciliar. No caso analisado, os filhos da condenada de 2 e 6 anos de idade moram em município a 230 quilômetros de distância do presídio mais próximo com capacidade para receber detentas, situação que, segundo a defesa, impossibilita o contato entre a mãe e as crianças. A terceira sessão seguiu o entendimento já adotado em precedentes que consideram que, excepcionalmente, é possível a concessão da prisão domiciliar às presas que cumprem pena em regime fechado, Nas situações em que a presença seja imprescindível para os cuidados de filho pequeno ou de pessoa com deficiência, e desde que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, nem contra os próprios descendentes ou contra a pessoa com deficiência. No julgamento do recurso em habeas corpus, o relator ministro Sebastião Reis Jr. explicou que a jurisprudência do STJ tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva ao julgado do Supremo Tribunal Federal, que tratou apenas de prisão preventiva. Essa possibilidade se deve ao fato de o STF ter reconhecido que o sistema prisional se encontra em um estado de coisas institucional, decorrente de violação persistente de direitos fundamentais. Para o ministro, também ficou caracterizada, nesse caso, a ineficiência estatal em disponibilizar vaga em estabelecimento prisional próprio e adequado à condição pessoal da mãe, com assistência médica, berçário e creche. Legenda Adriana Zanotto